Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de AK. Galera, estamos eu, meu personagem, eu estou aqui nessa localização, tem um espino aqui atrás de mim, dá uma olhada ali pra vocês verem. Dá uma olhada. Tá louquinho pra sair dali, pra atacar meio mundo, dá uma olhada. Só que, eu vou mostrar outras coisas que vocês pediram, tá? O pessoal tá pedindo muito, metralha. Aonde que tem um sistema aí de pérola? Como assim, metralha? Você não fez esse vídeo ainda, cara? Opa, eu achei. Enfim, é aqui que nós é assim, né? É parrudo, nós mata mesmo. Você é louco, tio? Vamos lá. Eu vou fazer o vídeo, né? Algumas coordenadas que realmente interessam aí pra vocês, tá? Então, eu vou trazer pra vocês essa primeira coordenada e vou trazer outras também, tá? Então, o vídeo vai... Eu vou cortar o vídeo e fazer de novo. Então, já sabe, né? Mete o dedo no like, apoia aí, tamo junto, é nóis e vamos lá. Primeiras coordenadas são 36.3, 46.5. Isso mesmo, essas daqui são as primeiras coordenadas. Vamos mostrar no mapa também, né? Que teve gente que ficou bravo comigo. Metralha, tudo mostrou no mapa, metralha. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. São essas coordenadas, ó. Vamos lá. Deixa eu descer aqui embaixo. Olha o que tem ali na frente. Tem pérola ali na frente, ó. Vamos ver. Ah, sai daí, piranha. Olha lá, mais lá na frente. Vamos lá. Vamos descer aqui pra baixo. Vamos ver se a gente acha somente... Olha lá, tem bastante, cara. Tem bastante pérola aqui, ó. Dá pra gente estar farmando de boa, tá? Lembrando, galera, que pra vocês informarem aqui, é bom vocês virem bem preparados. Vocês viram que a piranha vai atacar doidado, né, mano? Então, aqui, ó. Pérola, né? Pérola, pérola. E você andar um pouco mais pra lá, tem pérola também. Então, vale a pena lembrar que tem bastante lugar aqui, tá? Eu não tô com Infinite Status, eu tô com WOD. Eu tô andando aqui de boa, como se fosse o fodão, tá? Mas vamos lá. Então, essas daí são as primeiras coordenadas que vocês vão estar indo, né? Pausa na hora das coordenadas, chega lá no local e dá uma olhada aí. Então, esse daí é o primeiro local que tem pérolas, tá? Então, se você está aí com dificuldade de encontrar pérolas, esse daí é o primeiro lugar, tá? Agora eu vou dar uma pausada no vídeo e daqui a pouco nós voltamos. Bom, galera, voltei aqui. Essa daqui é a próxima localização. 13.3, 41.4. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha aqui, porque aqui eu não vi muitas pérolas, tá ligado? Vamos lá, vamos dar uma volta aqui. Como assim, metrala? Tu mostra a localização e não tem pérola? É isso mesmo? Não, cara. É que tem alguns lugares que tem bastante, tem outros que tem pouco. Esse daqui são os locais mais fáceis pra você tá achando. Não, ó. Aqui tem, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tem pérola também. Vamos mostrar a localização aqui pra vocês, ó. 13.7, 41.4. Beleza? Então, aqui vocês vêm aqui, ó. Pega a pérola. Cadê? Tinha mais aqui. Ó, mais pérola aqui, ó. Deixa eu ver onde tem mais. Tem mais lá pra frente, tem mais poto lá, lá, ó. Mais pra frente ali, ó. Quer dizer, aqui é um local excelente pra vocês estarem farmando. Um lugar bem fácil. Ele fica próximo do castelo, né? Então, vale a pena lembrar que esses aqui são os locais de farm de pérolas, galera. Você que estava com dificuldade de ter sistema aí de pérolas, conseguir e tal. Então, esse daqui é o local. Metrala, mas tem mais locais? Sim, tem mais locais. Só que aí já vai pro lado do mar, tá ligado? Já vai pro lado do mar. Então, tem que ver, cara, se vale a pena aí. Eu vou pegar o piteiro, vou dar uma volta com ele aqui pra gente ver, tá? Porque fica mais fácil assim. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar o piteiro. Aí eu vou dar uma volta aqui por cima pra vocês terem uma noção, tá? Aonde fica mais ou menos. E lembrando que eu quero 200 likes nesse vídeo, cara. Porque merece, cara. Vocês pediram tanto e não dar like vai ser meio complicado. Então, a gente tá pedindo aí 200 likes pra vocês. Eu acho que vale a pena meter o dedo no like aí, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pérola aqui embaixo da gente, ó. Pérola ali na frente. E assim, ó. Ó, tem bastante pérola. Então, vale a pena, cara. Vale a pena. É um localzinho bem bacana pra tá farmando, cara. Olha lá. Pérola ali embaixo. Pérola ali. Então, quer dizer, é um local muito bom pra tá farmando pérola. Eu acho que é um dos lugares mais fáceis, mais acessíveis. Ó, ali embaixo também tem pérola, ó. Entendeu? Lá, ó, na frente. Então, quer dizer, ótimo lugar pra tá conseguindo pérola. Então, galera, like, favorito e se inscreve no canal Tio Metal. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.